Olá pessoal, bom dia amigo youtube. Estou no meu velho jardim, no meu jardim, está mais bonito. Bom, a gente vai falar sobre sexo anal e em relação com endocardite. Será que sexo anal pode matar? Por que estou falando disso? Eu recebi muitos comentários, perguntas sobre um dos vídeos do psicólogo Annette Guimarães. Eu vou colocar o link embaixo, para vocês assistirem esse vídeo. E ela fez esse vídeo em uma palestra sobre sexo anal no centro espírita. Ela é espírita, espiritismo, quer dizer, dentro tem a religião que contém sexo anal. Então, a forma que ela abordou nesse vídeo é bastante contundente. Dizem que isso não é normal, é humilhante, não é prazeroso, é doloroso... Aí levantou muita polêmica. Pessoas que começam a debater, são várias coisas. São alguns pontos que não são verdadeiros. Primeiro, entre prazeres, não digo que sou a favor, sou contra. A minha obrigação é oferecer a informação. Vocês tomem as suas decisões conscientes. O importante é despertar a consciência, ok? O sexo anal masculino, isso é bem antigo, na época da Grécia, da Roma, já existia. Por quê? Porque o homem tem próstata. Então, uma parte, a próstata tem 3 partes. Uma das partes é encostada no reto. Então, todos os homens quando fazem evacuação... O trem de alegria quando sai... O homem pode sentir prazer. Não precisa fazer sexo anal. O homem, um ato de evacuação... O banheiro faz o número 2... Muitos homens sentem a pressão. O trem quando passam no canal do ano, no anal... E que pressionam a próstata. Então, isso pode proporcionar prazer. Muitos homens tem no banheiro... Quem me conhece... Quem é masculino, conhece o banheiro masculino, sabe que sempre tem jornais... Pornografias desenhadas, escritas na porta do banheiro masculino. Por quê? Porque o ato de evacuação pode sentir prazer. Mesmo porque o exame de próstata é inserir o dedo dentro do ânus... Para pressionar a próstata. Então, esse é um dos fatos de prazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que recentemente eu publiquei um vídeo sobre próstata feminina. Recentemente descobriu também, na Unicamp, fiz pesquisa... Relatando a próstata feminina. Eu coloquei nesse vídeo... Sobre próstata feminina. Que é o ponto G. As mulheres de ato sexual tem 2 prazeres. O primeiro prazer é clitóris. Clitóris corresponde ao grande do homem, ao pênis. Então, é o mesmo prazer de masturbação. Tanto do pênis, como clitóris. Esse é um dos prazeres orgasmos. Pode provocar orgasmos. Então, você pode falar que a mulher tem 2 tipos de orgasmos. Tem gente que fala que nunca sente nenhum. Então, precisa consultar seu médico. O primeiro prazer é de clitóris. De estimulação. O segundo prazer é o ponto G. Esse antigo ponto G é a próstata. É o mesmo com o homem. São movimentos vaginais... Que produzem essa ejaculação. Então, a mulher também tem ejaculação. Que veio a secreção da próstata feminina. É a mesma glândula. Só que é bem menor. Então, 10 vezes menor. A localização também está embaixo da bexiga. Então, possivelmente... A mulher que faz o sexo anal... Atinge essa parte do ponto G. Como é a próstata feminina. E também proporciona prazer. Não é? Então, existem 2 tipos de prazer. Então, o sexo anal pode sim atingir essa parte que tem prazer. Então... Esse vídeo de Anete Guimarães... Ela não é médica, a primeira questão. Ela é psicóloga. Não digo que a psicóloga conhece menos medicina. Mas, um aluno, ela fez pesquisa... De relação de endocarditis com pacientes terminais. Com soropositivo. HIV soropositivo. Então... São 20 pacientes. A conclusão dela é que todos homossexuais... Todo mundo que pratica sexo anal... Pode ter endocarditis. Isso pode não ser a verdade. Então, endocarditis... Pra você saber o que é endocarditis. Endocarditis é as bactérias que acumulam na válvula do coração. Tem que ter a bactericemia... Você entra as bactérias no sangue... E provoca esse endocarditis. Bom... Isso é grave? Sim. Agora... Tem muitas pesquisas que mostram... Que endocarditis exatamente pode ser causado por dentes. Não é? Tem bactérias... Pode entrar pela circulação sanguínea. Um canal mal feito... Então... Você lembra aquela... A gente olha o cavalo e olha os dentes. Não é? O escravo também quando... Na época da escravidão, eles compravam escravo e olhavam os dentes. Por quê? Porque ele prejudica o coração. Então... Talvez a relação do endocarditis... É muito mais forte... Entre os seus dentes mal restaurados... Com endocarditis, seus dentes de boca... Tem bastante pesquisa sobre isso. E não tem pesquisa sexual não... Com endocarditis. Isso é possível sim. Quando tem ferimento no intestino... Isso... Bactérias entram e podem causar endocarditis sim. Só que a gente não sabe essa porcentagem. Então... A pessoa descobriu endocarditis e já começou a falar... Ah, mas... Não é certeza que você fez sexo anal. Isso não tem relação normal. Porque você simplesmente pode ser... O seu dente morre estourado. O dente morre estourado também... Pode causar problema de endocarditis. Ok? Então, por isso que os dentistas sempre falam recém. Nos últimos 10 anos já... É bem consenso. Que os dentes tem que restaurar bem. Por isso que os dentistas quando... Querem mudar a restauração... Extração de dentes... Pede você tomar antibiótico nessa prevenção. Para não ter septicemia também. Não só endocarditis, você pode morrer. Bactérias entram no sangue. Então... Essa parte também é bastante clara. Não é só... Então... Agora, voltando... Ela tem vários pontos... Que não são verdadeiros. Uma das partes fala que o intestino... Que tem ácido do estômago, queima as mãos... O intestino não tem acidez. O intestino PH do intestino é 8. É muito mais alcalino. Do que a pessoa pode imaginar. Nosso sangue é 7.4, em média. O intestino é por causa dos pires. É de mistura. Apesar que o estômago... Tem PH2 e PH4. É muito ácido. Nessa mistura com o alimento... Quando chega no intestino delgado... Douteno... Que vem a produção de pires do fígado... E do pâncreas também. Então, as 2 substâncias são altamente alcalinas. Então, essa mistura... Para chegar no intestino grosso... O intestino grosso é alcalino. Não é... O PH alcalino não é ácido. Então, nesse ponto... Está errado. Agora... O ânus foi feito para fazer sexo... A vagina foi feita para sexo. Então, tem várias camadas, tem secreções... E isso está ocorrendo. Agora... Tem aquele negócio também... A boca foi feita para sexo? Não é. A boca é para comer alimento. Mas... Também a pessoa beija. A pessoa tem sexo oral. Não é? Aí você fala... Não, não pode. Se não pode fazer sexo oral, por quê? Porque a boca foi feita para comer. Não tem essa... E também o ser humano... Pode tomar cerveja... É, você que inventou cerveja... Pode tomar... Qual é o problema? Pode tomar vinho... Não existe na natureza. A gente tem... Mas, existe nas frutas maduras que já tem... Certa quantidade de álcool. Então, isso é a natureza. Então... Quando você pensa... O homem pode beber whisky? Pode tomar whisky? Pode tomar leite? Em princípio, você pode tomar o que quiser... Desde que você tenha consciência disso. De que tem a parte que pode prejudicar... Tem a parte que pode ajudar o seu organismo. Então... Desde que toma consciência equilibrada... Que você... Claro... Nenhum animal toma whisky. Porque ele não sabe fazer whisky. Não quer dizer que eles... Tem aquela amalura... Frutas... Muitos elefantes... Outros... Ursos... Outros... Tem na África... Aquela fruta, amalura... Que muitos animais... Tomam e ficam bêbados dormindo. Macacos, principalmente. Então, o animal também toma vinho sim. Também toma álcool. Então, você pode dizer que o homem não é feito para tomar álcool. Isso é muito complicado para dizer certas coisas. Proibição. Então... Nessa questão... Vai causar? Sim, pode causar. Agora... A pessoa tem que se proteger. Talvez menos a força. Talvez... Tomar mais cuidado. E também faz um exame com o seu cardiologista. O seu cardiologista é para ver se o seu coração está tudo em ordem. Mesmo porque o dente também causa endocratite. Não é só por causa disso. E falando disso, tem outro site que eu achei muito legal. Quando você procura o sexo anal e endocratite... Parece que vários médicos estão comentando desse assunto. Um dos que eu gostei bastante dessa explicação... Ele se chama Bruno Jacó. Procura esse médico das mulheres. O Bruno Jacó comentou desse assunto também. É bastante interessante. Mais ou menos dessa opinião que eu dei para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque eu amo meus seguidores. Então, eu sei... Que se alguém perguntou, pode ter muita gente interessada nesse assunto. Então... Eu me proposto de responder certas coisas... Que eu conheço. Não tem nada no fundo religioso. Não tem nada no julgamento. A minha posição é não julgar. Cada um fica no seu quadrado de evolução. Quando a gente julga, abaixa muito a vibração. Tem pessoas que perguntam... Doutora, por que a gente baixa a vibração nossa? Normalmente quando você cai no julgamento. Nosso homem quando julga, a vibração baixa. Por que não julgar? Porque cada um tem a sua consciência. Cada um está num processo de evolução. Não é? Eu só queria... Nesse vídeo, eu esclareci vários pontos... Que esse vídeo da doutora Anete Guimarães... Uma psicóloga... Pode ter muito boa iniciativa, tem isso. Tem muitas partes que são corretas... E tem as partes que não são. Na minha opinião. Não cai no julgamento de novo também. Mas eu esclareço que na minha opinião... É que não é a verdade. Tem esse ponto de prazer. Tem que falar que é sofrimento, humilhação... Não é verdade. Pode ter prazer sim. Por causa da existência de glândulas de próstata... Nos homens e nas mulheres. Ok? E tem a parte anatomicamente... A coisa de acidez... De secreção sedosa... Do estômago, que isso não tem nada a ver com o intestino. O intestino não é o estômago. Não é a mesma coisa? Não é se... É... E... As camadas músculas que ela fala, está certo. Mas... Se a pessoa tomar cuidado, talvez não tenha... Porque não tem essa pesquisa. Qual é a porcentagem de sangramento? E... Do intestino que provoca essa... Endrogaditis bacteriana. Ok? Mas... Eu acho importante para esclarecer essa questão. Não é? Para aqueles curiosos... Ou... Ou... Será se é bom? Será mito? Eu acho que nada mais, nada menos. Tem que colocar a luz da ciência. Não é? Para a gente ter uma consciência. Como fumar cigarro, tomar bebida... Cada um tem o seu limite, tem a sua dosagem... Tem os seus cuidados de maneira de viver. Tem mais... Dessa... Proporciona a sua felicidade. Ok? No link na escrita, eu vou colocar nesse link... Tanto esse vídeo de Anete Guimarães... E também o Bruno Jacó... Sobre esse assunto... Você pode dar uma lida, dar uma olhada... Vê sua opinião sobre como formar suas decisões. Ok? Obrigado por ter assistido.